Olá, meu nome é Daiane, eu sou broker franqueada da imobiliária Remax Noble. Meu nome é Leonardo, sou franqueado da Remax. Eu sou Adriano Simões, team leader da Remax Noble Santa Maria. Somos uma multinacional, nascemos em Denver, no Colorado, e estamos presentes em 123 países. Temos um know-how que nos diferencia, porque o nosso foco é o cliente vendedor. Através dos nossos agentes especializados, oferecemos um serviço máximo de qualidade para que esse imóvel seja vendido no menor espaço de tempo e pelo preço adequado. Os nossos agentes imobiliários são treinados para precificar através de um estudo de mercado e fazer um plano de marketing correto para o seu imóvel. Sendo assim, temos a certeza e a expertise de 47 anos no mercado de que na Remax o seu imóvel é vendido no menor espaço de tempo e pelo preço que deseja. Se você deseja vender o seu imóvel mais rápido ou comprar pelo melhor preço, ou ainda se tornar um agente imobiliário especializado com a máxima comissão, Se você está pensando em vender seu imóvel, descubra as vantagens de trabalhar com a gestão de negócios Remax. Conheça a Remax e saiba a diferença de ser atendido por um agente especialista Remax. Real Estate Máximo. Faça-nos uma visita, entre em contato conosco pelos nossos telefones ou por uma das nossas redes sociais. E se você é corretor, as nossas portas estão abertas para novas parcerias e muitos negócios. Vem descobrir o porquê que a Remax é a número 1 em negócios imobiliários do mundo. Conheça a imobiliária que vende um imóvel a cada 30 segundos. Líder mundial. Conheça a Remax. Vem para a Remax. Vem.